E aí pessoal, beleza? Emerson na área de novo. Estou devendo gravar um vídeo desenhando aqui, mas ainda não tive tempo. Enquanto isso, nessa época do ano, estão sempre acontecendo umas efemérides musicais e daí eu me empolgo para conversar com vocês. Dessa vez, vou falar desse disco aqui, Presto, do Rush. Foi lançado dia 21 de novembro de 1989. Olha que legal! Então já são 33 anos do lançamento do Presto. Ele é o 13º disco do Rush. O Rush começou sua carreira ali no começo dos anos 70. E a partir do 2º disco ele começou a ter as letras produzidas pelo baterista Neil Peart. Letras sensacionais! Esse disco marcou um negócio interessante na carreira do Rush, já que eles sempre mudaram muito de estilo musical. Muita gente coloca sempre a banda ali no meio das bandas de rock progressivo. Mas eles começaram como uma banda de hard rock, muito calcada no Led Zeppelin, no primeiro, no segundo disco. Acho que até o terceiro, o Carers of Steel. O segundo é o Fly by Night. E a partir ali então do 2112, aqui no Brasil conhecido como 2112, aí já tem já uma história de ficção científica ali por trás. Então a partir dali eles trabalharam muito o rock progressivo nas músicas, músicas mais compridas, com bastante variações técnicas e essas letras maravilhosas do Neil Peart. Mas aí quando chegou no começo dos anos 80, após o Moving Pictures, que acho que é o disco mais famoso do Rush, por ter a faixa Top Sawyer, pelo menos aqui no Brasil, é o mais famoso, eles estavam muito influenciados pelo The Police e começaram então a mudar um pouco, a passar por uma transição ali de fazer um som mais calcado no teclado, um pouco mais synth-pop, voltado para essa área, mudaram até o visual, a forma como eles se vestiam. E dali quando eles lançaram então o Signals, o Grace Under Pressure, o Power Windows e o Hold Your Fire, essa fase toda é mais calcada no teclado, com músicas bem pops. Então alguns se desagradaram, mas os fãs da E-Hard e do Rush continuaram ali, então queriam ver para onde que eles iam, né? Como o próprio Gary Lee conta no documentário Beyond the Lighted Stage. Diz que os fãs sempre ficam ali justamente para acompanhar qual seria a mudança. E esse aqui então, após o Hold Your Fire, eles lançaram um ao vivo, né? Como eles sempre vinham fazendo de quatro em quatro disques, eles lançaram a Shove Hands, o terceiro disco ao vivo deles, e depois eles lançaram esse aqui de estúdio, o Presto, e voltaram às origens, assim, com um hard rock um pouco mais cru, sem tanto teclado, sem tanto efeitos, uma coisa mais guitarra, baixa ou bateria, e com umas letras também ainda mantendo o que eles já vinham fazendo nos anos 80, assim, algumas letras mais pessoais. Esse aqui é o meu disco da época, tem umas fotos muito legais, tem a foto da banda, aqui ó, as letras, né? Um encate que parece também uma capa de disco. Interessante, olha lá, uma pedra de tesouro e papel aqui, né? Sempre com um tanto de senso de humor. A capa é uma fotografia mexida, do Hill Design, que já vinha fazendo outros trabalhos com eles, né? Maravilhoso, da hipnose. E, assim, o que me chama muita atenção, principalmente na parte das letras, uma das músicas que mais se destacam que eles tocaram ao vivo durante praticamente todas as turnês, é The Pass, que saiu como single também na época. E essa letra, ela é interessante, porque ela, segundo Neil Peart, ele disse que tinha um amigo dele que se juntou com ele num passeio de bicicleta. Pra quem não sabe, o Neil Peart é fanático por bicicleta e por motos, né? Ele até lançou livros falando a respeito dessa paixão dele, como, por exemplo, esse daqui, chamado A Estrada da Cura, que foi quando ele perdeu a esposa e a filha em um tempo relativamente curto, ele pegou a moto dele e saiu, e daí depois ele foi... marcou como se fosse um diário do que foi acontecendo aqui. E ele até cita uma parte dessa música The Pass, aqui, por exemplo, no capítulo 16, né? Todos os capítulos ele começa com um trecho de alguma das suas músicas. A maioria, obviamente, principalmente depois do Presto, porque eram as letras mais pessoais. Tem algumas coisas um pouco mais antigas ali, da época do World of Fire, da época do Signals. Mas aí, aqui, então, ele cita a parte que diz, né? Todos nós nos perdemos na escuridão. Os sonhadores aprendem a se guiar pelas estrelas. Todos nós passamos um tempo na sarjeta. Os sonhadores se viram para ver os carros. Interessante demais. E justamente essa música, ele falou, né? Sobre um amigo que se juntou a ele num passeio de bicicleta, e eles estavam discutindo a respeito de jovens que acabavam tirando ali, cancelando o seu CPF. Vou falar assim para o meu vídeo não ser travado pelo YouTube. E ele falou que essa música foi a música na qual ele mais trabalhou, deu mais trabalho para ele escrever, devido a essa natureza delicada do assunto. Então, eu deixo aí de dica para vocês ouvirem aí um álbum que completou 33 anos, Presto, do Rush. É maravilhoso. As várias faixas, né? Além da The Pass, eu cito o Show Don't Tell. Tem uma linha de baixo, introdutória, maravilhosa. Chain Lightning também, que é a segunda faixa. Eu gosto demais, principalmente do refrão. Acho interessantíssimo. A faixa título, que é Presto, que fecha o lado A do vinil, é muito bonita. E as outras músicas, como Hand Over Fist, Available Light, elas ainda têm aquele acento um pouco pop, mas com o cru do rock básico que eles estavam querendo fazer ali na hora. Bom, vamos lá, né? Ah, acho que eu vou cantar The Pass aqui. Vamos ver, será que tem a versão Caralho? E aqui, deixa eu procurar. Vamos ver se eu acho no YouTube. The Pass Rush, cara, é o quê? Ok. Não reparem na minha garganta, minha rosa é totalmente diferente da do Gary Lee. Espero que vocês gostem. Então, para quem viu o vídeo até aqui e não quiser ver eu cantando, já agradeço desde então. Se quiser acompanhar mais algumas efemérides musicais, ouvir falar sobre arte, sobre desenho, sobre quadrinhos, sobre literatura mesmo, é só se inscrever no canal, por favor, pode me seguir aí. E se gostou, deixa um like. Já agradeço de antemão. Vamos lá. The Pass Rush, a faixa 3, o disco Presto. Enquanto vocês vão ouvindo aí, prestem atenção. Olha a produção do baixo, como é bem mais crua. Presta atenção na guitarra Gretchen também, do Alex Lifeson, que é sensacional. Ele coloca até uns efeitos que lembram teclar. Tchau. 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 E aí como o Beat consegue colocar elementos da bateria progressivo Ali dentro dessa faixa que é um rock bem básico. Presta atenção. Básico no modo de dizer, né? Que só domina. Básico no modo de dizer, né? É isso aí galera, essa foi The Pass do Rush. Obrigado por ter assistido, hein? A gente se vê, até mais!